João, eu lembrei de uma pessoa a vez que falou o seguinte, enquanto estiver uma noite a ser virada, enquanto tiver uma cachaça a ser bebida, enquanto tiver um amor para ser sentido, a gente nunca vai esquecer das músicas de Valdique Soriano, nem da linda interpretação de Paulo Soriano. Fala um pouquinho aí do seu tio, é seu? Tio. Tio Paulo Soriano. Tio Paulo, rapaz, era uma pessoa que eu tinha muito orgulho dele e admirava bastante pela bondade que ele tinha no coração. Era uma pessoa totalmente sem maldade, sem más pensamentos, sem mau caráter. Onde ele chegava era só amor e alegria. Todo mundo, muito cheio de amigos, todo mundo gostava dele, todo mundo queria bem a ele, todo mundo ajudava no que podia. E é uma pessoa que vai fazer uma falta gigantesca aqui na Terra, principalmente no dia de hoje que está tão difícil conviver com as pessoas e é um cara ser igual. Vai deixar muito... Era um coração grande. Muito grande. Vai deixar saudável. Obrigado, meu querido. Que Deus o tenha.